Fala galera, beleza? Mano, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal PRDroid, eu sou o Andrew Soares E galera, no vídeo de hoje estarei aqui trazendo para vocês um aplicativo que fará diminuir os travamentos do Free Fire em seu celular Android Bom, quando a gente está jogando aí, ainda mais uma partida ranqueada e do nada o jogo começa a travar no meio da partida Ou então o jogo fecha do teu celular, aí você tem que abrir o jogo, tem que entrar na partida Às vezes você entra na partida, mas você já entra morto e aí isso aí te irrita Irrita a galera que está no teu squad ou está jogando duo contigo E assim cara, é muito chato Então para ajudar vocês que tem esse problema com questão de travamento, com o celular travando, o Free Fire travando Então assista esse vídeo que eu vou estar te apresentando um aplicativo que fará diminuir todos os travamentos, tá? O aplicativo não fará milagres, mas ele poderá ajudar você, beleza? O que fará milagre mesmo é se você comprar um celular novo, cara Porque assim, não tem nada que faça o Free Fire parar de travar de vez A não ser se a Garena otimizar o Choco, que provavelmente isso não vai acontecer Mano, esse aplicativo, ele basicamente vai estar otimizando a sua memória RAM, a sua memória interna, o seu processador E assim fazendo com que o Free Fire e outros jogos que sejam pesados rodem tranquilamente, tá? Link para download desse aplicativo estará na descrição do vídeo Ele não está disponível na Google Play Store, mas vocês podem baixar ele pela descrição, tá? Mas antes de eu estar apresentando ele para vocês, eu quero pedir para vocês que deixem o like no vídeo Se inscreva aqui no nosso canal caso você não seja inscrito E também ativem o sininho das notificações Porque sempre que sair vídeo novo aqui, vocês estarão recebendo aí as notificações Galera, comenta aí abaixo qual o modelo do teu celular Bom, o meu Samsung Galaxy J8 Ele tem 4GB de RAM, 64GB de memória interna E o processador Snapdragon 450 No Free Fire ele não trava, tá? Mas em outros jogos, tipo o PUBG Mobile, ele trava até bastante Então mano, bora lá para o aplicativo aqui Abrindo ele pela primeira vez, vocês terão que aceitar os termos de uso e a política de privacidade Então clica em Accept Ele vai pedir aqui para você ativar a sensibilidade também Tá? Então vamos ativar aqui Serviços instalados Clean Android Vamos pegar, marcar a caixinha Clicar em Permitir Vamos estar aqui voltando, tá? Talvez ele peça também para ele sobrepor outros aplicativos Ele precisa sobrepor outros aplicativos Porque ele vai que fechar, né? Ele vai interromper alguns aplicativos Que estão sendo usados em segundo plano E você não sabe Isso aí atrapalha bastante E faz também com que o Free Fire fique travando bastante Bom, apareceu essa tela aqui Clica na engrenagem no canto superior direito, tá? Se essas três caixinhas aqui não estiverem ativadas Vocês ativem Ativou, só está voltando aqui para a tela inicial Aqui no canto inferior vocês podem ver aqui, ó A sua memória interna e a sua memória RAM Vocês podem ver o quanto você está usando de memória interna, né? E o quanto tem de lixo aqui Vocês podem ver o quanto de memória RAM vocês estão usando E o quanto de lixo tem aqui Para você limpar isso Basta você clicar nessa vassourinha aqui, ó Tá até escrito, ó Clique para limpar, né? Tap to clean Então vamos apertar Vamos permitir que o aplicativo acesse fotos Qualquer outras mídias do nosso celular É que ele vai estar calculando, tá? Então ele agora vai estar fazendo aqui a varredura E aí quando terminar essa varredura Possa ser que ele ache alguns aplicativos Que estejam abertos em segundo plano Tipo esse aqui, ó Tá vendo? Ele pediu aqui para forçar a interrupção Então vamos conceder, tá? E aí, ó Ele vai estar fechando todos os aplicativos Que estão abertos em segundo plano Enquanto você está jogando Free Fire, cara Esses aplicativos ficam abertos e você nem sabe Então, ó Depois de ele ter interrompido aqui Quase todos os aplicativos Você vai aguardar aqui que ele calcule, tá? E após isso é só você pegar Você pode estar fechando o app E sempre que você for jogar o Free Fire Você utiliza esse aplicativo, tá? E agora é só você pegar E iniciar o Free Fire, tá? Então sempre que você quiser jogar o Free Fire Faça aquilo, né? Use esse aplicativo ali Para você estar otimizando o teu celular Então acabamos de iniciar o Free Fire aqui É capaz de até mesmo o Free Fire Abrir até mais rápido, tá? Mas enfim Ele vai estar até otimizado no teu celular Porque você fez aquilo lá Aquele procedimento com o aplicativo Podem ficar tranquilos Que vocês não tomarão ban Tá? Até porque o aplicativo Ele não interfere em nada no jogo E sim Na otimização do teu celular, tá? Então vocês podem ficar tranquilos Enfim, mano O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal A minha internet A minha internet tá ruim Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Um abraço a todos Até o próximo vídeo E valeu!